Música É do marinho Que marinho Que marinho Que marinho Lá de coração da chão só aquele irmão Lá de coração, lá de coração Lá de coração, lá de coração Logo onde que eu tava bem Sentei uma saudade de você Aceitei aquele político e te caber Deu tudo errado Olhei voando Que era você outra mesa acompanhada Esse coração cachorro Apaixonando que você poderia te vestir Diz Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração Lá de coração, cachorro Lá de coração, lá de coração Lá de coração, cachorro Lá de coração, cachorro Solta aquele irmão Lá de coração Lá de coração, lá de coração, lá de coração Lá de coração, cachorro Solta aquele irmão Solta aquele irmão Lá de coração, lá de coração, lá de coração Tchau, tchau.